Se vocês acharem que eu tô ficando maluco depois desse vídeo, vocês comentam aqui Porra, Thiago, não viaja Mas eu acho que esse papo que a gente vai bater agora, ele tem que ser hoje Pode ser no máximo amanhã, mas eu trouxe pra hoje Porque dependendo da rodada do Campeonato Brasileiro Ele para de fazer sentido, né? Então, vamos falar de algo que não acontece há 18 anos Já que a gente não se classificava das quartas pras quartas de final de Libertadores Há 17, vamos falar algo que não acontece há 18 Já tá completando a maioridade Você pode falar, ah, mas 2013, irmão Vamos ser sinceros aqui O Atlético, ele não briga pelo título brasileiro há 18 anos Aí 2004 vem na memória Naquele time fantástico O Washington marcando gol de todas as maneiras possíveis e impossíveis Jadson como maestro O Fernandinho começando Acho que o Fernandinho é uma boa régua pra gente entender Quanto tempo a gente não briga pro Campeonato Brasileiro O Fernandinho foi pra Europa, ganhou tudo E até agora a gente não conseguiu, apesar de boas campanhas 2016 foi uma boa campanha, 2013 foi uma boa campanha No início de 2021 a gente fica umas rodadinhas ali na liderança Uma briga por título, briga por título O mesmo que existiu E o Campeonato Brasileiro Ele vem sendo um campeonato que ele vem ficando marcado Por ser um campeonato dos ricos, né? Quem tem mais dinheiro pra montar o elenco mais pica Acaba sendo campeão do Campeonato Brasileiro Então, recentemente a gente vê aí Flamengo Recentemente a gente vê aí Palmeiras E recentemente a gente vê aí Corinthians E o Corinthians ali de 2017 a gente nem sabe muito bem o que aconteceu Simplesmente aconteceu Mas o Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba O Campeonato Difícil é Brasileiro pra caramba Vocês que sabem Porque assim, 38 rodadas 38 rodadas Cara, qualquer coisa que você tem que fazer 38 vezes com constância Mantendo o nível Eu duvido que você vai fazer 38 vezes bem Então assim, os tropeços eles vão acontecer Isso é natural Isso é evidente É certeza igual a morte Mas a gente tem que diminuir os tropeços E aumentar as oportunidades de pontualha Eu acho que esse é o grande mérito dessa subida do Atlético Que sobe de 13º pra 2º colocado É que o Atlético não perde oportunidade de pontual O Atlético, porra Nem que seja um empatezinho, irmão Mas o Atlético ele vai buscar, sabe? É um time que tem boa capacidade de reação Antes era um Atlético que tomava um soco e caía no chão Hoje é um Atlético que luta Hoje é um Atlético que disputa E hoje o Atlético não deixa ponto pra trás, velho Por isso que esses 14 jogos de invencibilidade aí Vamos tentar até o final Independente de quem jogar Vamos tentar até o final E vamos... Vamos de um pontinho, um pontinho, cara E às vezes vem 3, às vezes vem 1 E a gente vai subindo na tabela E a gente tá vendo também os outros times tropeçarem, né? Porque assim, a temporada ela é desgastante pra geral, irmão Temporada não é só desgastante pro Atlético Temporada é desgastante pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Flamengo Sabe? Alguns times ainda vão crescer na competição Eu acredito muito que o Flamengo cresça Mas eu acredito muito que o Atlético tem a condição de manter o nível A gente já conversou ontem à noite, né? Falando de como os times vão passar a olhar pro Atlético de maneira diferente Isso me preocupa de certa forma Pô, o time tá lá em cima, irmão Os caras vão querer pontuar de todas as maneiras possíveis e impossíveis contra a gente Vão fechar espaço, vão fazer de tudo Sabe? Então, acredito assim que o Atlético tem toda a condição de se manter Mas vai ser mais difícil Então assim Não vamos achar também que a gente vai se manter lá no topo com um time misto 100% Orihuela, Porreric, Rômulo e Derivado são muito bons Mas vai não encher barriga, velho Em algum momento a gente vai ter que usar Teirãs Em algum momento a gente vai ter que usar Pabllo Vai ter que usar, enfim Os jogadores ali que compõem nosso time principal Até porque, a partir de agora, a gente vai começar a ter jogo decisivo no Brasileiro Antes, o encontro entre, sei lá, Atlético e Inter Era um encontro foda-se A gente tá se consolidando, tá entendendo onde cada um vai brigar ali Mas quando você tem um encontro entre Atlético e Inter Quinto contra segundo É um jogo assim que, pô, tem uma bagagem emocional muito maior Tem uma responsabilidade muito maior sobre aquele jogo Sabe? Então, vai mudar um pouquinho a chavinha de alguns jogos específicos Aí você vai ver Se você vai continuar reagindo bem a alguns jogos Se você vai continuar tropeçando em outros Sabe? O próprio Diniz falou isso, mano Sei que o Diniz é pessoa não grata Mas o Diniz falou isso como um mérito pro Fluminense, né? E a gente conversa isso há muito tempo No futebol brasileiro parece que quem tá em menos competições Ele é quase premiado Então o incompetente é mais premiado, assim, nessa reta final de temporada Porque o Fluminense cai da Sul-Americana O Fluminense cai da Libertadores Tá ainda na Copa do Brasil Deve passar com o Cruzeiro Mas ele vai ter semana livre, sabe? Isso aí vai ser um grande ponto de desequilíbrio A favor de quem tem as semanas livres Não tô falando pro Atlético buscar semanas livres, né? Não sou maluco de achar que o Atlético tem que buscar Não jogar Pra mim, chegar no final da porra toda com chance de título Mas, assim, a gente vai ver times que tem essas semanas livres se beneficiando O Inter é um, não tá na Copa do Brasil O Fluminense é outro, não tá em nenhuma competição internacional O Santos agora saiu também Sabe? Então, assim, a gente vai começar a ver esses fatores desequilibrarem Como desfalque, pra caralho, lesão Sabe? Isso tudo faz uma diferença fodida, assim, no campeonato brasileiro E, cara, assim, eu vou ser sincero Eu acho que pra gente falar de briga de campeonato brasileiro A gente tem que olhar pro resto Você não acha que Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras Que hoje é o top, assim, do futebol brasileiro Eles tão meio que cagando pro campeonato brasileiro? Eu não sei Eu tento pensar com a cabeça dos caras Será que os caras Eles olham assim e falam Porra, irmão Esse campeonato, ele me satisfaz? Eu acho que não satisfaz mais Por eles terem ganho muita coisa, sabe? Tem muita grana envolvida Eles terem ganho muita coisa recentemente Eu não sei se eles olham pro campeonato brasileiro E eles falam Caralho, campeonato foda Não acho que mais, sabe? Flamengo mesmo, em 2020, mal comemorou Sabe? O Galo comemorou Porque não ganhava 500 anos Mas acho que hoje, assim, eu não vejo eles Com tanto tesão de conquistar Aí os caminhos podem se abrindo Aí os males podem se abrindo, né? O mais vermelho Então, assim, o Atlético, ele precisa Ter Consciência Que o campeonato brasileiro é uma possibilidade Porque o Atlético é um time também que foca pra caralho em Copa Eu nunca vi isso Tá ligado? É um time que gosta muito de Copa Porque até agora Primeiro de tudo Não montou um elenco tão bom quanto desse ano Em nenhuma outra temporada E quando você não tem um elenco tão bom Como esse Você vai optar pelo caminho mais acessível Que nem foi na temporada passada E tá certo Tá certo, temporada passada Puta, vou disputar aqui um G6 Ou vou disputar o título da Sul-Americana Na Copa do Brasil Vai pelo título Sabe? O Atlético, ele também muda de patamar Como esses clubes que a gente falou Então, vaga Só vaga não satisfaz a gente mais Sabe? Só vaga não satisfaz a gente mais Então, essa escolha pelo caminho mais fácil Alinhado à dificuldade Que é o campeonato brasileiro Que, como eu falei Sempre são os times mais ricos Sempre são os times com o elenco mais foda Que ganham Eu acho que afastaram um pouquinho O Atlético do Campeonato Brasileiro Mas essa reaproximação Ela pode acontecer Eu acho que tem um fator legal também Que é a capacidade de mobilização E convencimento do Filipão O Filipão é um cara Que entra na cabeça dos jogadores O Filipão, ele, porra Ele pode construir uma Uma vinida na cabeça De cada atleta lá E convencer Rapaziada A gente vai brigar Pelo título brasileiro E quando o Filipão Ele bota qualquer coisa Na cabeça dos jogadores Eu acho que Assim, o nível de convencimento dele Faz com que os caras acreditem Que a gente vai brigar E assim Passa a acabar brigando mesmo Sabe? Você bota ali Três, quatro, cinco jogadores Pra dar uma sustentação Fazer um revezamento E o resto, irmão Bota ali seus principais nomes Fala pro Vitor Roque Vitor Roque, teu campeonato é o campeonato brasileiro Tu vai ser o artilheiro dessa porra Vitor Boiano Tu vai ser novamente a revelação Pô, Orejuela Você não pode deixar ninguém passar Matheus Felipe E assim O Atlético, ele tem um bom elenco, sabe? O Atlético, ele tem um bom elenco Pô, se você pensar Os jogadores que hoje são na teoria Reservas do Atlético Em outras temporadas Tranquilamente seriam titulares Tranquilamente seriam titulares Aí você tem Olha o cenário como um todo Um Atlético bem no campeonato Um treinador fazendo um bom trabalho Com um bom poder de convencimento Um elenco Que tem muitas opções Tá ligado? Então assim É... Acredito eu Que falar em brigar por título É precoce É cedo Falar em qualquer briga de título É cedo Mas não é impossível E eu acho que a gente tem que focar Na briga de título mesmo Acho que a gente tem que olhar assim E falar Jogo a jogo Mas jogo a jogo Pra vencer Se manter E pô Cara, quando o Atlético Entra em campo contra o Goiás Pode dar merda Mas eu vou estar pensando na liderança E eu acho que essa mentalidade Ela tem que vir da torcida também Sabe? A torcida tem que acreditar Que a gente pode conquistar tudo Que a gente vai disputar E eu acho que isso é muito O discurso do Atlético O próprio Canóbio Quando ele chega no clube Ele bate muito nessa tecla Que a meta é vencer 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 Eu acho que o clube Ele precisa buscar isso mesmo Sabe? Vencer 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 Seria um feito foda Seria um feito foda Ganhar o Campeonato Brasileiro Em pontos corridos Sendo um clube fora do eixo Sendo um clube Sem esse investimento De mercenato E eu acho que seria Pô, assim Uma consagração desse grupo Uma consagração desse trabalho Flipão E eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível Calma E eu acho que é possível E eu acho que é possível